Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, seja bem-vindos a mais um vídeo Esse vídeo aqui é rápido, é só pra dar minha opinião, tá? Eu terminei o passe de batalha aqui da temporada 1 de Diablo 4 E quero trazer um pouquinho pra vocês aqui do que eu achei E vamos lá, cara, porque eu fiz uma live hoje, né? Quem acompanhou aí viu, expliquei em duas horas ali de live, expus toda a minha opinião E aqui nesse vídeo eu quero resumir essa opinião Então se você não assistiu a live, esse vídeo aqui vai te ajudar pra saber se a temporada vale a pena ou não Em relação ao passe de batalha, né? Pelo menos Bom, eu concluí aqui o passe de batalha, como vocês podem ver São 90 níveis, o passe premium, né? Aquele pago E cara, pra mim, no geral, é como eu disse em outros vídeos, tá? O que eu recomendo aqui é você, se você quiser jogar essa temporada, cara Saiba que ela não vai valer muito a pena, tá? Exceto por algumas coisinhas, como por exemplo pra mim O que valeu mais a pena é esse set aqui que eu vou mostrar pra vocês Ó, tem até minha montaria aqui também, já peguei Deixa eu mostrar aqui pra vocês no guarda-roupa Tá aqui, ó Esse set aqui, ele é lindão mesmo Eu realmente gostei Fica saindo essa fumaceira aí do set, né? Tô jogando de renegado aqui na temporada E meu Deus do céu, que coisa mais OP que tá o renegado, tá? Tá muito OP mesmo Então, esse set aqui, eu achei muito bacana É a única coisa que realmente me estimulou a continuar de raiva, né? Essa temporada, porque eu investi pesado nela, né? Enfim Com relação ao passe de batalha, eu expliquei na live de hoje, né? Você tem muitas skins Você tem as platinas Que são as moedinhas pra você gastar na loja Mas, né? A temporada toda aqui no passe de batalha vai te dar 666, 666 de propósito, né? E com relação às missões, cara Eu vou ser bem honesto Eu não vou fazer tudo E eu não tenho vontade de fazer tudo Eu vou te explicar por quê São missões difíceis? Na maioria esmagadora, não Só são demoradíssimas E tem aqui, por exemplo, também no capítulo 5 Uma missão que tá bugada, tá? Eu tô gravando esse vídeo antes do patch do dia 8 de agosto Que a Blizzard prometeu Então, se consertou Beleza Mas eu tô gravando esse vídeo antes, tá? Beleza Essa é uma das missões que Tá bugada, né? Que ali fala que é uma... Pra você pegar uma dádiva torturada de qualquer tipo Eu já fiz isso um milhão de vezes De todos os tipos E essa missão aqui não... Tá bugada Então aí eu desanimei, né? Eu gosto de fazer tudo Igual aqui, ó Fiz todas as missõezinhas e tal Aí eu quis fazer tudo aqui Não dá porque tá bugado A sexta aqui são missões que não são difíceis É só um pouquinho demoradinhas Só Mas não tô com saco pra fazer Ó, leva 75 e tal E as missões do último capítulo aqui Ó, que tá faltando pra mim Não vale o tempo investido, cara Porque o que que você ganha? Você ganha título, furioso e coração O que que são títulos? Título, cara, é uma coisa muito babaca, velho Tipo Você vem aqui no perfil e tal Aí você troca o teu título Do teu card ali, né? Fica essas palavrinhas São palavrinhas que você desbloqueia Nossa, muito Nada a ver E o que que acontece? Cara, não vale a pena um tempo investido Porque, ó As missões não são difíceis, né? Por exemplo Sim, Comandante e Maré Infernal Isso aqui é easy Mas não tô com saco Pra ficar caçando esses bichos Mate, chefe do mundo Na dificuldade de suplício Né? É Tranquilo Mate, eco de Lilith Isso aqui pode ser difícil Varchan no nível 4 Matei no pesadelo Né? Nível 100 Complete umas masmorras No nível 45 Cara É muito tempo Que você tem que ficar aqui Pra fazer isso E o que que você ganha? Esses títulos E mais o O tesourinho aqui Que dá um reset Lá no nível Paragon, né? Que é uma coisa que deveria ter Desde o início do jogo, cara Então Eu vou fazer tudo isso Só pra ganhar isso aqui, cara Sério mesmo Tudo bem Isso daqui é uma maravilha Ficar voltando o ponto Da árvore de Paragon É um porre Mas, cara Não tinha Podia ter uma recompensa Um pouquinho melhor Não podia não Então da temporada O que eu achei legal Foi esse set aqui Que é bem estiloso E dá pra usar Pra qualquer classe Várias e várias skins De armas, né? Que você pega Aí você tem também Os emotes aqui E, cara Essas bênçãos de temporada Aqui com essas cinzas Promegantes Eu achei uma Nossa Achei muito horrível Porque, assim Você pega As cinzas, né? Ó Peguei todas já, né? Mas você não pode usar Porque ele exige Um requisito de nível Exemplo Se eu não tô no nível 80 Eu não posso usar Essa cinza fumegante Até que eu venha No nível 80 E aí você pode usar Aqui nesse quadro De bênçãos de temporada Pra fazer Um desses upgrades aqui Eu priorizei Obviamente Esse XP Então, cara No geral No fim das contas Essa temporada Foi muito fraca Você teve ali A questão aqui Dos corações E tal Mas, cara Cara É muito 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 Fraco E eu já sabia Não é novidade Né? Porque eles já estão Em desenvolvimento aí Com a segunda E terceira temporada Eu quero dar um tempo Agora Um tempo agora De Diablo 4 Tá? Porque realmente Eu Nossa Centenas de horas Aí já Já não aguento mais Então, assim Se fossem até missões Diferentes Temáticas Da temporada Mas, cara Isso aqui Só é cansativo Entendeu? Não é difícil Mas é cansativo E eu já fiz isso Lá atrás Quando não tinha temporada Então vou ter que fazer De novo Sabe? Então É cansativo E a recompensa Não vale a pena Cara Nossa Só isso Aqui Eu tenho uma tonelada De jogos Aqui me aguardando Pra zerar Né? Tonelada E eu vou aproveitar Esses dois meses Aí mais ou menos E vou zerar uns jogos Aí que estão pendentes E Quem sabe Eu vou ver A segunda temporada E pensar Se eu vou jogar Ela ou não É Porque Cara Tô bem cansadão De Diablo 4 Já Falar sinceramente Pra vocês Por quê? Porque o pós-game Dele É bem limitado Cara Né? Você vai ter Sempre as mesmas coisas Maré infernal Ah Mas agora Você tem os Túneis malignos Sim Nossa Meu Deus do céu Grande diferença Uma masmorrinha Que lá no final Vai ter broto Pra você colocar Aqui os Invocadores E Nossa Cara Sério Esperava mais Nessa temporada Tá A única coisa Então Repito Que eu achei Legal Foi esse Sete Conjunto Aqui Que na verdade É skin Mas achei Bem bonito É isso É isso Então se vale a pena Pegar o jogo Pra jogar Essa temporada Né? Faz isso não Espera Espera aí Que diabo Que diabo É como eu falei Antes É um beta Em desenvolvimento Tem que melhorar Muita coisa Ainda Beleza Eu acho Que é isso Era um vídeo Bem rápido Mesmo Pra resumir A live Você quer saber Mais detalhes Então Eu vou colocar Um card Que você já deve Estar vendo Se você estiver Vendo pelo computador Pelo celular Card Da live Que eu fiz Hoje Detalhando Bem mais Beleza? Grande abraço E até o próximo vídeo